Hoje, dia 28 de junho, estou aqui no Ministério da Cidade com o deputado Alencar, o deputado mais atuante. Todos são atuantes, mas ele é mais, porque ele não esqueceu da cidade de alumínio. Ele está batalhando para trazer casa popular para a cidade de alumínio e eu estou pronto para ceder a greva da Rosa Sapa. É mais ou menos 30 mil metros no centro de alumínio e a gente conseguindo essa obra, nós vamos amenizar o problema habitacional na cidade. Parabéns. Prefeito, seja bem-vindo aqui a Brasília, estou ao lado do prefeito Limbão, da vereadora Meire. Uma boa agenda que fizemos aqui no Ministério das Cidades, onde o secretário explicou como é que funcionará o programa, pedindo também que a cidade apresente terrenos, uma, duas áreas, as áreas que estiverem disponíveis. Para avaliação e futura seleção. O Minha Casa Minha Vida, o presidente Lula relançou ele, um programa importante, moradia popular. Logicamente que a demanda no país é grande, mas nós vamos para trabalhando para que a alumínio também possa ser contemplada. E a vereadora Meire ali também sempre do nosso lado, pedindo, apertando, cobrando. Então sejam bem-vindos aqui e contem conosco. É isso, eu queria agradecer a Alencar pela agenda, né? O deputado viabilizou essa nossa reunião aqui, muito produtiva. É o início de um processo de cadastro para a participação do programa. Nós vamos, a partir de segunda-feira, apresentar as áreas onde há possibilidade da implantação das casas, prédios, seja o que for a característica da nossa cidade. E foi um passo muito importante, né, Bimbão? Já que nós tivemos problema com o CDH1. E aí agora nós vamos tratar de outra maneira, que é o projeto Minha Casa Minha Vida. Obrigado, Alencar. Obrigado, prefeito, por me acompanhar até Brasília para cumprir essa agenda tão importante que sem a presença do prefeito eu não conseguiria realizar, porque quem representa o município é o prefeito municipal.